Existem dois grandes símbolos olímpicos, os anéis, que representam cada continente que participa dos Jogos, e a tocha, o fogo do esporte que não se apaga. Depois de ser acesa no berço dos Jogos Olímpicos na Grécia, ela finalmente chegou ao Brasil nessa semana. Ao todo, são mais de 12 mil condutores, índios de fora. Um deles é o mesatenista Alexandre Ang, que participou das Paralimpíadas de 2008. Só um para o Brasil que estão passando por um lado, apareceu aqui, aqui e nos fãs aportes. Porque é uma chica Foi o nome do Paralimpíadas do Paralimpíadas, mas o país tem um plano de desenvolvimento, deve ser notícia, em uma bebida, elas, que assinçam, com um plano de caçaslulas, eu não vou parar de fazer qualquer forma de estar aqui. No domingo, dia 15 de maio, a tocha sai de Barbacena e chega em Juiz de Fora. A tocha sai de Barbacena e 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 a tocha sai de Barbacena. Jedair Soares dos Reis é técnico administrativo na Faculdade de Química da UFJF e maratonista. Hoje, com 60 anos, ele já participou de importantes corridas e coleciona medalhas e histórias. A tocha sai de Barbacena e 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 a tocha sai de Barbacena. Depois do Parque da Laginha, a tocha segue por um percurso de cerca de 12 quilômetros até o Terreirão do Samba. Fique atento para o trânsito no dia 15. As seguintes ruas vão ser fechadas. Avenida Deusdete Salgado, Avenida Doutor Paulo Japiaço Coelho, Avenida Itamar Franco, Avenida Rio Branco, Avenida dos Andradas, a Rua Mariano Procópio e a Avenida Brasil. Coloquei as seguintes ruas vão ser fechadas do intensificação do Rio de Janeiro de Janeiro da América do São Pauloabi.